Dando continuação sobre o tema tempo, horas, vocês lembram? Minutos, segundos? Temos aqui um calendário. Preste bem atenção neste calendário, na página 129. Este calendário está assim. Venha comemorar o meu aniversário de sete anos no Clube Campestre. No dia 12 de junho, local Rua da Felicidade, número 20, horário das 8 às 12 horas. Vocês prestaram bem atenção aqui, ó, 8 horas às 12 horas. Se eu mandasse para você este convite sem o horário, sem a data, você saberia onde e quando? E qual o horário? No endereço também aqui, ó, tem o endereço também no convite. Se você pegar o convite, não ter a data do aniversário e o horário, você saberia como? Como que você iria, qual o horário que você iria nessa festa? Então, em todo convite tem o tempo também. Fala o dia e a hora. Então, preste bem atenção. Dia 12 de junho, local Rua da Felicidade, número 20, horário das 8 às 12 horas. Qual será o dia da festa do aniversário? Como será, gente? 12 de junho. Marque o relógio que indica o horário em que começa a festa. A festa vai começar às 8 horas. Vamos lá procurar onde está o número 8 na forma digital? Aqui é o 7, aqui é o 8. Então, você vai marcar 8 horas que começa a festa. Qual horário vai terminar a festa? Às 12 horas. Olha a hora digital. 12 horas. Pense e registre. Quanto tempo vai durar essa festa? Coloque aqui, quanto tempo durou a festa? Começou, preste bem atenção. Pense bastante. A festa começou 8 horas e terminou 12 horas. Vamos contar? 8 horas. 9, 10, 11, 12. A festa durou 4 horas. Página 131. Porque na página 130 é uma atividade que teria a ser feita na sala de aula. Então, quando voltarem às aulas, nós vamos fazer essa atividade em sala de aula com vocês. Combinado? Agora, observe o mosaico. Sabe o que é mosaico? Preste bem atenção no que é mosaico. Mosaico são desenhos que são formados. As mesmas formas são coloridas das mesmas cores. Preste atenção nesse mosaico aqui do livro. Na página 131. E aqui está exemplo de alguns mosaicos. Na página 132, você vai colorir como um exemplo desses mosaicos que vocês viram aqui com a professora Elisa. Faça um colorido bem bonito. Com bastante capricho. Na página 132. Ok? Um grande beijo pra você. Tchau, tchau.